O nome da música é Bora Baratina Bora Baratina, bora Baratina Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Bora Baratina, bora Baratina Bota a mão no joelhinho e vai descendo vai Eu já cantei, vocês ouviu? Era um canto Mano, rupa descendo, você acabou não querendo tirar Rupa se ligou na minha ideia, eu vou te ensinar Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Bora Baratina, bora Baratina Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Bora Baratina, bora Baratina É mais um antorrezinho e você vai gostar Se tu gostou vem com o reisinho, vem, ele vai te ensinar E a nova dança e você vai gostar Esse moleque é atrevido sem dinheiro pra gastar Eu chego de um mundo, eu sei que você vai gostar Bora Baratina, bora Baratina Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Bora Baratina, bora Baratina Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Bora Baratina, bora Baratina Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Bora Baratina, bora Baratina É mais um antorrezinho e você vai gostar Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Bora Baratina, bora Baratina É mais um antorrezinho ou você vai se tu gostou vem com o reisinho, vem, ele vai te ensinar Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Esse moleque é atrevido sem dinheiro pra gastar Eu chego de um mundo, eu sei que você vai gostar Bora Baratina, bora Baratina Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Bora Baratina, bora Baratina Baratina, é mais um antorrezinho e você vai gostar Bora Baratina, bora Baratina Bota a mão no joelhinho e desce, e desce Bora Baratina, bora Baratina É mais um antorrezinho e você vai se tu gostou vem com o reisinho, ele vai te ensinar Já dá uma dança e você vai gostar Esse moleque é atrevido sem dinheiro pra gastar Eu chego de um mundo, eu sei que você vai Bora Baratina Bota a mão no joelhinho e vai descendo sem parar Bora Baratina, bora Baratina É mais um antorrezinho e você vai gostar Vem com nós, vem, é tudo ao vivo, vem Segura nós Vai se acostumando, vai